Os prazeres mundanos deixei Pra servir a meu bom Salvador Sua graça sem fim Concedida a mim Em salvar um tão vil pecador Lá no céu com Jesus me verei Sua face de pé me verei Cessará o meu lar que me deixar Quando o meu Salvador contemplar Em Jesus encontrei a final Salvação, alegria sem par Inefável perdão, doce consolação Encontrei neste amor singular Lá no céu com Jesus me verei Sua face de pé me verei Cessará o meu lar que me deixar Quando o meu Salvador contemplar Cessará o meu amor Cessará o meu amor